Olá, eu sou o Rodrigo, sou advogado em Laranjeiras do Sul, conheço o Márcio há bastante tempo. Tenho admiração por ele, por esse sentimento altruísta que ele desenvolve no trabalho com relação aos dependentes químicos e também o que fica muito evidente na vida dele, que no seu coração está impressa a palavra do Senhor e esse desejo de compartilhar esse conhecimento e essa palavra com um grande testemunho, ele tem nos presenteado. Eu espero que todos vocês possam confiar nesse homem como um homem de Deus na Câmara dos Vereadores e sob o número 4533 ele lança essa candidatura. Eu apoio, se morasse em Iporã, votaria no Márcio. Peço a todos vocês, avaliem bem essa candidatura e depositem confiança no homem de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Márcio dá jeito É Márcio Abreu nos braços do povo